Olá, para começar, não deixe de se inscrever, curtir, comentar, ligar sininho e compartilhar. É sempre importante para a gente conseguir construir um canal ainda mais legal e deixar mais conteúdo chegando para todo mundo aqui. Esse é o novo formato que eu vou convidar você a ouvir. É um caso onde eu vou narrar as histórias, eu vou contar o que aconteceu. São muitas vezes casos antigos que não tem muito visual, não tem muita foto, muita imagem para poder completar aquilo que seria um vídeo, um vídeo documentário em si. Mas é quase um podcast, então eu vou te fazer uma proposta. Imagina muita coisa que eu estou te contando. Espero que você goste, espero que você vá até o final. Essa é uma primeira história da Mary Ann, de uma serial killer de maridos e filhos. O vento soprava, avisando que a primavera se despedia e o inverno se aproximava. Mary Ann corria de um lado para o outro dentro de casa, acreditando que conseguiria, mais uma vez, escapar imune. A sorte sempre esteve com ela, não seria agora que iria lhe virar as costas. Quando a serial killer pegou o frasco de remédios de coramba, percebeu que aquele era o seu velho e fiel melhor amigo de sempre. Não o frasco em si, mas o que ele guardava e protegia como o santo graal, o arsênico que tantas vezes lhe fez feliz. Com muito cuidado, colocou a pequena garrafa com tampa de rolha dentro da sua bolsa. Ela não queria ser a sua próxima vítima. Ela, Mary Ann, não quer morrer. A morte era para suas vítimas, não para ela. Ao fechar a bolsa, veio a primeira batida na porta. Respirando com calma, Mary Ann buscou o controle frio dos psicopatas e se olhou no espelho. Buscou seu melhor olhar de viúva inconsolável de diversos maridos mortos. Os fantasmas não a assustavam, até que ela gostava daquela companhia mórbida. Afinal, quem quer ser sozinho? O que lhe tirava o sono era a assombração de um dia viver na pobreza. E ela tinha vencido a espada da miséria que era o karma de sua família. Mary Ann tinha certeza que, mais uma vez, convenceria a todos sobre a boa mulher cristã que usava como máscara social. Quem vai duvidar de uma mulher grávida, pensava. A segunda e derradeira batida veio com um aviso. A voz alta do policial contava que ela, Mary Ann, estava presa pela morte de seu enteado. E todos ali já sabiam que ela havia envenenado o garoto para ter acesso ao seu seguro de vida. Ao ouvir aquele chamado da polícia, o olhar de vítima se transformou no prazer que se escondia na psicopata. Só ela sabia que o enteado era apenas uma das incontáveis pessoas de quem Mary Ann tinha sido o anjo da morte. E ela jamais revelaria sua lista de envenenados por arsênico. Não. Aquele prazer em matar e fazer a contagem mórbida de suas almas penadas seria somente dela. O burburinho do lado de fora estava cada vez mais alto. Todos queriam ver a viúva negra das manchetes dos jornais. Mary Ann não deixaria mais seu público esperando. Voltando até o seu personagem de mulher injustiçada, ela caminhou até a entrada de sua casa e abriu a porta. Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Especial Caso Narrado A história daquela, que seria considerada a primeira assassina em série da Inglaterra, se inicia no outono de 1832, no condado de Durham. Quando o jovem casal Michael e Margaret Robson são agraciados com o nascimento de uma filha, eles dão o nome a ela de Mary Ann Robson, que nasceu numa típica família de operários da era vitoriana. Para as famílias inseridas neste extrato social, existia uma grande dificuldade para se manterem acima da linha da pobreza, uma vez que o único capital com quem poderiam contar seria sua força de trabalho. Isso gerava uma profunda sensação de insegurança, pois qualquer deslize ou imprevisto poderia arrastar os indivíduos para uma situação de miséria, onde a fome seria sua única companheira de vida. Ao que tudo indica, Mary Ann e seu irmão Robert nunca passaram fome, mas viram de perto o sofrimento para se ganhar o pão na comunidade operária que cresciam. Seu pai tinha um dos trabalhos mais estafantes da época, mineiro de carvão, o que lhe infligia longas jornadas de trabalho e poucos períodos de folga. No tempo em que estava presente com Mary Ann e Robert, o pai os instruía na religião e sempre que possível frequentavam as missas. Quando ela tinha apenas oito anos, o pai de Mary Ann troca de emprego e vai trabalhar em uma mina na cidade de Myrton, com a esperança de salário maior. Acontece que cerca de um ano depois, seu pai sofre um acidente fatal ao cair num profundo poço numa das galerias de extração de carvão. A perda do chefe da família trouxe o assombro da pobreza extrema, uma vez que a renda da casa seria drasticamente reduzida. Naquela época, a sorte jamais estaria ao lado de uma mulher viúva e com filhos. Essa mudança inesperada na estrutura da família veio como uma avalanche emocional inevitável em todos, em especial na pequena Mary Ann, que passou a vislumbrar um terrível futuro para si. Existia a real possibilidade de ela ser transferida para um asilo de pobres, e as terríveis condições desses locais eram conhecidas por todos. Vergonha e medo tomaram os pensamentos da criança, que com apenas nove anos de idade, já via uma vida adulta sem futuro. Quando tudo parecia caminhar para o pior dos mundos, o destino pareceu trazer boas novas. Algum tempo após a morte de seu pai, a mãe casou-se novamente. Felizmente para Mary Ann, a visão iminente do asilo dos pobres e da fome ficou para trás. Mas esse trauma despertou uma forte percepção em sua vida, a de que o dinheiro é fundamental e pode comprar qualquer ser humano. Esse pensamento vale, com certeza, pelo menos para aqueles que almejam e sonham com uma vida regada a luxos e prazeres, desejos que Mary Ann já trazia em sua alma cruel. E isso porque ela ainda não tinha entrado nem na adolescência. Mary Ann se prometeu, ela teria tudo o que desejava e muito mais. E não se importaria quais seriam os meios necessários. Ela teria e seria tudo aquilo para o que nasceu. Nunca existiu uma relação emocional entre padrasto e enteada. Carinho, amor, afeto de pai não eram importantes para Mary Ann. Bastava que seu padrasto pagasse suas contas e evitasse que ela fosse conhecer o frio e a desonra das ruas. Afastar a fome dos perdedores era o que Mary Ann mais queria. Se para isso teria que conviver com um homem medíocre, pelo qual ela julgava não merecedor nem de seu desprezo, tudo bem. O padrasto era apenas um pedágio e uma escalada para o que ela viveria num futuro próximo. Depois de trabalhar três anos como criada na casa de seus patrões e viver anônima pela multidão de pessoas pobres que tomava as ruas das vilas mineiras da Inglaterra, Mary Ann começou a flertar com homens que poderiam apagar para sempre aquele seu medo da pobreza eterna que perturbava seu espírito e que a fazia maquinar todos os minutos do dia planos para se tornar uma mulher rica. Nessa fase de sua vida, a jovem serial killer já estava familiarizada com um novo produto químico letal, o acênico. Apesar de ser extremamente venenoso, o acênico era vendido com pouco controle nas farmácias da época e comprá-lo era relativamente fácil. Usado no cotidiano doméstico para diversos fins, até mesmo misturado com sabão para aumentar sua eficiência na limpeza de assoalhos, era comum o veneno ser encontrado nas residências do século XIX, inclusive na casa dos patrões de Mary Ann. O acênico também era um método fácil para se livrar de alguém, e Mary Ann sabia disso. Incolor, sem odor e sem gosto marcante, com sintomas que parecem de uma virose comum, o acênico não deixa a vítima perceber que está em seus dias finais. Afinal, quem imaginaria ter sido envenenado apenas por sentir dores de estômago, enjoo ou mal-estar? Sabendo a facilidade em obter o produto e fazer dele uma arma letal, Mary Ann escolheu o acênico para ser seu melhor cúmplice e sua mais importante ferramenta de trabalho. Muito em breve, um grande número de vítimas viriam a perder suas vidas sem nunca imaginar que a morte, na verdade, estava fantasiada de Mary Ann. Meses depois de completar 20 anos, Mary Ann começou a colocar em prática suas promessas veladas. Se um homem poderia tirá-la daquela vida de serviçal, que venha logo um bom marido, pensou a ser alquiler em formação. E assim, o destino e a perspicácia de Mary Ann entraram em ação, e a jovem teve seu primeiro casamento com William O'Bray, um pouco mais velho que a Diaba, e que também era mineiro como o pai de Mary. Casaram-se em 1852 com a promessa de que apenas a morte os separaria. Mal sabia William que Mary Ann cumpriria a promessa feita na frente do padre. Ela realmente ficaria com ele até que a morte os separasse. Mas essa morte seria em breve. Logo nas primeiras semanas de núpcias, Mary Ann ficou grávida de seu primeiro filho. Estafado do dia a dia nas minas, William resolveu mudar de trabalho, indo para as estradas de ferro, o que fazia ficar longos períodos longe de casa. Com o marido ausente, Mary Ann começou a testar seu sonho de matar. E suas primeiras cobaias foram seus próprios filhos. A criança nascia, semanas depois, a criança morria. Dos cinco filhos, apenas um viveu para contar a história. Sem o marido presente em casa, tudo ficou mais fácil para o nascimento da serial killer, que estava pronta para chegar ao mundo. É verdade que, à época, a taxa de mortalidade infantil era alta. Sem vacinas, tratamentos médicos e comida adequada, chegar à adolescência era para os mais fortes. Mas como uma mãe consegue enterrar quatro filhos e todos terem as mesmas características de morte? Todos com febre gástrica, aquele mesmo sintoma de quem toma arsênico. E num futuro não muito distante, várias das vítimas de Mary Ann apresentariam, na certidão de óbito, o mesmo motivo de morte. Febre gástrica. Depois de se aposentar com o mineiro, o marido de Mary Ann e William resolve trocar mais uma vez de carreira. Abandona as ferrovias e segue para o ramo de navegação, arranjando emprego num navio cujo porto sede era na cidade de Sunderland. Mary Ann aceitou de bom grado a ideia de trocar de cidade. Onde estava, Mary Ann já era olhada com desconfiança pelos vizinhos. Com a mudança de endereço, a história da mãe que teve quatro filhos recém-nascidos mortos fica no passado, uma vez que em Sunderland ninguém sabia dessa trágica situação. E nada como uma serial killer sem passado para poder atacar novamente sem qualquer receita. De início, a nova cidade, a nova vida, trouxeram certo frescor para Mary Ann e tudo corria dentro do esperado de uma família inglesa comum. William continuava a passar muito tempo fora de casa devido às viagens de navio, algumas inclusive para o exterior. Nesse período, não se tem registros de vítimas de Mary Ann, pelo menos não as conhecidas. Porém, a primeira morte de um adulto criada por Mary Ann estava para ser registrada no início de 1865. William sofre um acidente de trabalho, tendo como consequência um grave ferimento. Ele volta a ficar na residência da família para ser mais bem tratado pela esposa Mary Ann. Terrível engano. Em pouco tempo, ele passa a sofrer de uma desconhecida doença intestinal, morrendo alguns dias depois, não por causa do acidente, mas sim por ter sofrido dores abdominais intensas. Dessa forma trágica, Mary Ann se torna viúva pela primeira vez na vida. Rapidamente, recebe o seguro de vida do marido e, na sequência, se muda mais uma vez de cidade. Nesse novo endereço, sem nenhum conhecido por perto, ela se interessa por um homem chamado Joseph Natress. Mesmo com todas as investidas, Mary Ann não consegue atrair a atenção do rapaz, já que ele era noivo e não demonstrou pensar em desmanchar o compromisso assumido com a outra garota. Mas guarde esse nome, Joseph. Ele ainda vai voltar a fazer parte dessa história. Sem conseguir aproximação com Joseph, ela retorna para Sunderland, cidade onde ficou viúva de seu primeiro marido e começa a trabalhar como enfermeira numa instituição cuja tradução livre seria a casa de recuperação e cura de febres contagiosas. Lembra da febre gástrica? Nesse novo trabalho, assim como quando foi empregada doméstica, ela obteve vários certificados, atestando sua dedicação, empenho e sua preocupação com o conforto e bem-estar dos internados. Quem disse que a morte não pode ser carinhosa? Um dos pacientes era George Ward. Rapidamente se apaixonaram e, assim que George teve alta, rapidamente se casaram. E, rapidamente, pouquíssimo tempo após a troca de alianças, o segundo marido de Mary Ann passou a sofrer de um prolongado estado de paralisia e problemas intestinais. Mesmo tendo sido atendido por diversos médicos, George não sobreviveu. Ele veio a falecer em outubro de 1866. George já havia feito um testamento, cuja única beneficiária era justamente Mary Ann. Para que esperar mais tempo se a herança era certa, não é mesmo? Após o enterro do marido e com o cheque do seguro nas mãos, Mary Ann muda de cidade, se afastando mais uma vez de um lugar onde poderia ser associado a mais uma morte. Em seu novo lugar, ela conhece aquele que decidiu que seria seu terceiro esposo, ou terceira vítima adulta. O nome do novo alvo de Mary Ann era James Robinson. Robinson também trabalhava no ramo de navegação como o primeiro marido de Mary Ann, mas não embarcado em navios, e sim no estaleiro. Ele era recém-viúvo e pai de quatro filhos. Quatro filhos. Um número grande de herdeiros e, principalmente, um número desafiador para uma serial killer que gosta de dinheiro. James procurava alguém para cuidar da casa e dos quatro filhos para poder voltar a trabalhar. Ao saber dessa porta aberta, Mary Ann se candidata para a vaga de criada, sendo imediatamente contratada. Quem não daria um emprego a Mary Ann tendo ela tantas boas referências. Logo após o início de suas atividades na casa, o filho mais novo de Robinson, um bebê de apenas dez meses, morreu de febre gástrica. Com a partida do bebê, Mary Ann conseguiu duas metas num único gole de veneno. Tirar um herdeiro da sua frente e consolar o pai e o homem. Num curto espaço de tempo, Mary Ann e James ficaram noivos e com o casamento marcado. Próximo da data das bodas, em março de 1867, a mãe de Mary Ann ficou doente, o que a obrigou a adiar a cerimônia. Não se atrapalha a vida de uma serial killer. Chegando na casa da sua mãe, Mary Ann descobriu que ela já estava bastante recuperada, mas valendo-se de sua fama de filha dedicada, ela optou por ficar mais alguns dias com a sua progenitora. Coincidentemente, menos de uma semana depois de sua chegada, Margaret, a mãe de Mary Ann, começou a se queixar de violentas cólicas estomacais. Mais uma vez, Mary Ann trouxe na bagagem fortes dores estomacais e a morte de alguém. Após enterrar a mãe, Mary Ann retorna para o noivo e se casa com seu terceiro marido em junho de 1867. O período de felicidade do casal, claro, durou muito pouco. No final do mesmo ano da troca de alianças, a morte voltou a assombrar e se tornar presente na residência de James. Os três filhos restantes de Robinson morreram de febre gástrica. Mary Ann brincava com a sorte ao dar de cabo de uma só vez de todos os filhos de James. James Robinson passou a desconfiar de Mary Ann. Seus filhos tinham perfeita saúde diante da chegada da nova esposa. Começou a ligar os pontos e pensar sobre os constantes pedidos de dinheiro que Mary Ann lhe fazia, somas cada vez maiores. Ao analisar as contas de casa, viu que a matemática não fechava. Dinheiro que deveria ter sido usado para os pagamentos das contas foi usado para outros fins, como, por exemplo, vestidos. E não foram apenas vestidos que chamaram a atenção de James. Cartas e cobranças começaram a chegar em grande quantidade para James, falando sobre as dívidas pendentes contraídas pela esposa. Além disso, ela também tinha empenhado objetos valiosos que eram da mãe de seus quatro filhos mortos. E Mary Ann queria mais. Começou a insistir que o marido fizesse um seguro de vida. E isso enfureceu James. Com tantos vacilos de Mary Ann, James não tinha mais dúvida do que de fato era sua segunda esposa. Com toda a fúria esperada, James expulsou Mary Ann de sua casa, jogando-a literalmente no meio da rua junto com seu filho, mas sem os vestidos novos. Mary Ann encarou James pensando por que ela não tinha dado cabo do marido. James não sabia, mas ele deveria ter morrido meses antes. Expulsa de casa e humilhada pelo marido, Mary Ann estava encarando seu pior trauma, viver na miséria. Lembra que desde a morte de seu pai, ela tinha prometido nunca mais ver a pobreza de frente? Mas o destino a deixou acordada dentro de um pesadelo real. Ela estava sem teto, sem dinheiro e prestes a ter de se internar num lar de miseráveis. Desesperada, conseguiu emprego na penitenciária local. Ao invés de estar atrás das grades, Mary Ann trabalhava para os oficiais da cadeia. Via de longe, com certo prazer, as celas que ela acreditava nunca conheceria. Trabalhar no presídio lhe trouxe algum alívio financeiro imediato e também uma nova vítima. Mary Ann conhece um jovem oficial da marinha e os dois passam a ter um relacionamento amoroso. Mas durante uma das viagens do marinheiro, ela tem um rompante. Ao invés de matar o novo companheiro, o melhor seria roubar tudo o que podia da casa dele e partir. Além de ser alquilha, agora, ela também se torna malada. Mary Ann se muda para uma cidade ao norte da Inglaterra, aliviada por ninguém nem conhecer seu nome e tão pouco sua fama de ladra que já começa a nascer pela região. As pessoas não sabiam que roubar era apenas o melhor dos males de Mary Ann. Com o ar sofrido, na nova cidade, a serial killer faz amizade rapidamente com Margaret. Mary Ann usou Margaret apenas para ser apresentada a seu irmão e que ela queria como seu próximo marido, Frederick. Margaret abriu a porta da família para Mary Ann, sua última boa ação em vida. Margaret, a nova amiga de Mary Ann, vivia com o irmão e gostava de cuidar da casa e dos sobrinhos. Até a chegada de Mary Ann, essas crianças possuíam saúde invejável, eram felizes e nunca imaginaram que suas vidas seriam cortadas graças ao sabor invisível do arsênico. Mary Ann não tinha problema em tirar qualquer empecilho da frente e Margaret tinha se tornado um. Como encantar Frederick se Margaret já era uma mãe para seus filhos? Em algumas semanas após a chegada da nova amiga, a doce Margaret fechou os olhos para sempre depois de uma longa jornada com dores abdominais e febre alta. Mary Ann foi um anjo aos olhos de todos. Não desgrudou de Margaret nem um minuto e ainda cuidou da enferma como se fosse uma irmã de sangue. Aquela bondade extrema, claro, acabou atraindo Frederick. Ele apenas não sabia que o anjo era, na verdade, o mal absoluto em forma de mulher. Mary Ann já sabia que seu modus operandi era uma isca certa. Nada como um homem frágil e Frederick estava mais que fragilizado. Estava perdido. Já em sofrimento pela morte da esposa, o baque com a partida de Margaret foi quase fatal. Mas graças ao destino, Mary Ann estava lá para ampará-lo. Para Frederick, a nova amiga de Margaret tinha sido um presente de Deus. Frederick passou a ver em Mary Ann a junção das duas mulheres da sua vida. Ele teria nela o carinho da esposa e o apoio da irmã. Frederick passou a cortejar Mary Ann e não demorou muito para que os dois entrassem num relacionamento amoroso. Diferente dos outros homens que passaram pelas mãos da serial killer, de Frederick, Mary Ann ficou grávida. Com a gravidez, claro, veio o casamento. Mas uma pergunta, Mary Ann já não era casada? Lembra de James Robinson? Ela apenas tinha matado dos quatro filhos dele. Mary Ann não conseguiu ficar viúva de Robinson e ele apenas expulsou ela de casa. Não se separou de Mary Ann. Se ela era casada, como poderia casar novamente? Bigamia já era crime naquela época na Inglaterra. Na arrogância dos psicopatas, vem junto erros fatais. E casar com Frederick seria um dos maiores erros de Mary Ann. Sem se preocupar com o passado, Mary Ann e Frederick trocam alianças em setembro de 1870 e ela escolhe a mesma igreja onde ela havia se casado com seu primeiro marido, William Montbray. Não dizem que os maus sempre voltam ao local do crime. Imediatamente após seu quarto matrimônio, Mary Ann fez com que o marido contratasse um poupudo seguro de vida para ele e também para os seus outros dois filhos. No início de 1871, Mary Ann deu à luz a Robert Robinson. Com a família agora constituída do casal do primeiro filho de Mary Ann que tinha conseguido não se tornar uma vítima da mãe, os dois filhos de Frederick e seu bebê recém-nascido, toda essa família se muda para uma outra cidade. E a troca de endereço não foi por uma boa causa, mas que uma mudança foi uma fuga. Os vizinhos da família estavam revoltados com as mortes inexplicáveis de seus animais de criação, principalmente os porcos. E para esses vizinhos, a razão de tudo era a chegada de Mary Ann. E eles tinham razão. Mary Ann tinha resolvido ser mais cuidadosa e não exterminar de uma só vez os filhos e o marido. Mas o desejo de matar gera algo quase incontrolável na psicopata. Para aliviar um pouco a sede de morte, a serial killer passou a atacar os animais da região. Com apenas um pouco de veneno, Mary Ann acalmava seu lado sombrio e diminuía a sujeira que os animais faziam ao redor de sua residência. Cidade nova, tempo novo, mas o mesmo modo de sempre. Cerca de um ano após ter casado e alguns meses após o nascimento de Robert, Frederick, o marido, morreu. O diagnóstico, nada surpreendente, foi febre gástrica. Para Mary Ann, sobrou fazer a cena de viúva inconsolável. Com uma mão, ela enxugava as lágrimas. Com a outra, recebia, sem tremer, o cheque do seguro de vida. Logo no começo desta saga, um nome foi marcado, Joseph Naitris. Lembra? Joseph era o alvo de Mary Ann após perder seu primeiro marido e Joseph não caiu nas graças da serial killer porque já estava noivo de uma outra mulher. Mas nada como tempo para pagar feridas e realizar desejos. Após ficar viúva de Frederick, Mary Ann reencontrou Joseph, que também estava livre para o novo amor depois que enterrou aquela jovem esposa. Mary Ann finalmente teria Joseph para ela. Sem qualquer constrangimento social, Mary Ann leva Joseph para morar na casa onde a morte do ex-marido ainda era recente. Para melhorar um pouco as fofocas, Mary Ann dizia para as pessoas que Joseph era apenas um inquilino. Mas todos ali sabiam que o aluguel era pago na cama de Mary Ann. Um novo homem para chamar de seu, menos de dois anos após o casamento com Frederick, tinha chegado a hora de se livrar das crianças da casa. Inexplicavelmente, Mary Ann poupa um dos enteados e prefere dar o arsênico para seu próprio bebê de menos de um ano. Sem qualquer medo de chamar a atenção, um dos enteados e o filho que teve com Robinson são enterrados juntos numa missa de corpos presentes que marcou a cidade. Mesmo com o dinheiro do seguro de vida de Robinson e de seus dois filhos que garantiram a Mary Ann uma aposentadoria tranquila, afastando de vez o pesadelo da miséria, a serial killer não conseguia deixar de ajudar os mais necessitados. Após enterrar o enteado e seu filho, Mary Ann vai trabalhar como enfermeira voluntária num hospital de doentes de varíola. Quantas serão as vítimas da crueldade de Mary Ann quando ela se vestia de enfermeira solidária? Afinal, morrer no hospital não é algo tão inesperado, não é mesmo? Lá, ela conhece John, um paciente com um abastado patrimônio. Mary Ann não conseguia evitar se imaginar com um novo marido e com um rápido aumento de seus rendimentos. Mas um seguro de vida, por que não? apesar de estar morando com Joseph, seu primeiro filho e com o enteado Charles, apesar de ela estar experimentando o que poderia ser classificado como felicidade, seu lado sombrio era mais encantador. Mary Ann gostava e precisava praticar seu modo exoperante novamente. Ela queria encontrar o marido e melhor ainda se tivesse filhos. Fazer um seguro de vida, escolher o dia do arsênico, enterrar o esposo e sua prole, se passar por viúva triste e partir para um novo lar para começar tudo de novo. Quem disse que serial killer não gosta de rotina? Com o paciente de varíola, John, encantado com os tratamentos de Mary Ann, a psicopata começa a ter um caso com o enfermo, sem que Joseph desconfiasse. Mary Ann fica grávida nesse período e vai jurar que o filho é de John, pensando que assim ele se casaria com ela. Mas antes de contar para John a boa nova de sua gravidez, Mary Ann precisa limpar a casa. Joseph teria que sumir de cena, até com certo pesar, a psicopata se despede de Joseph no fechamento de sua sepultura. Claro que antes de Joseph tomar arsênico, Mary Ann o convenceu a fazer um testamento, passando tudo o que tinha para ela. Assinado o documento, Mary Ann serviu o melhor e último jantar da vida de Joseph. Para continuar seus planos de casamento com o enfermo do hospital de Varíola, ela ainda via como necessário livrar-se de Charles, o último filho vivo de Frederick. Ninguém consegue entender o porquê, mas antes de matar seu enteado, ela tentou colocá-lo num internato de crianças pobres, porém, a vida não quis aproveitar o momento de bondade da serial killer. Apenas os pais biológicos poderiam colocar uma criança naquela instituição. Quase com certa tristeza, Mary Ann deu um copo de leite para o menino, que em poucas horas foi visitado pela morte. Um dos funcionários do internato, Thomas Rilley, ao saber da morte de Charles, ligou um importante sinal de alerta lembrando de um deslize de Mary Ann. Quando Mary Ann recebeu a negativa da inscrição do menino na instituição, a psicopata comentou em voz alta o que pensava. Ela teria dito olhando para o garoto, eu tentei, que pena, ele até poderia ter vivido mais que os irmãos, mas pelo jeito é vontade do senhor que ele vá se encontrar com os seus. Sem percílios pelo caminho, Mary Ann já faz planos para se casar com John para quem revelou estar grávida e que a pediu em casamento. Tão segura que nada nem ninguém a deteria, principalmente depois de tantas mortes pelo caminho sem grandes consequências, Mary Ann não percebia que ao seu redor já havia muitas pessoas suspeitando de sua real face de ser alquílida. A sorte de Mary Ann começou a abandoná-la. O médico que atendia Charles ficou muito intrigado com a morte do garoto. Ele havia estado com a criança muitas vezes nos últimos dias e nada tinha observado que pudesse justificar a morte tão repentina. Se o médico já achava a morte de Charles estranha, a visita que ele recebeu em seguida foi apenas a confirmação de suas inquietações. Thomas Reilly, o funcionário do internato que não pôde aceitar o ingresso de Charles na instituição, procurou a polícia para contar a profecia que Mary Ann tinha dito para ele quando foi embora com Charles. Thomas também procurou o médico de Charles para pedir que ele não assinasse o atestado de óbito antes de a polícia realizar as investigações necessárias. Mesmo sem ainda ter o atestado de óbito em mãos, Mary Ann tentou receber o seguro de vida de Charles, mas com a falta do documento, o pedido foi negado. Provavelmente, ela esperava receber o dinheiro e de alguma forma se mudar novamente. O fato de ir atrás do seguro, antes mesmo de cuidar do sepultamento da criança causou estranheza e pôs em xeque a figura de mãe atenciosa e afetiva. O inquérito foi aberto para averiguar as circunstâncias da morte de Charles. De início, tudo parecia caminhar para a absolvição de Mary Ann, uma vez que o médico designado para autópsia nada encontrou de anormal, atestando que a morte por causas naturais era mais provável. O alívio foi apenas momentâneo e não durou muito. A existência do inquérito policial chegou aos jornais que levantaram e publicaram uma série de boatos que já corriam pela cidade que afirmavam que Mary Ann era uma envenenadora em série. Após ler as notícias sobre Mary Ann, seu quase novo marido John ficou escandalizado e rompeu o compromisso de casamento já assumido e também qualquer tipo de relação, mesmo ela estando grávida de um suposto filho dele. Desesperada com a repercussão do caso e sem nenhum tipo de apoio, a serial killer já ensaiava sua fuga. A pressão da imprensa que a batizou de dama podre, além de ter a polícia em seu encalço, deixou Mary Ann ansiosa, tirando dela a frieza na tomada de decisões. Ela não percebeu que uma mudança nesse momento seria um forte indício de culpa. O cerco sobre Mary Ann se fechou definitivamente quando um dos médicos que participaram da autópsia de Charles afirmou ter guardado pedaços do estômago da criança. Imediatamente, uma série de análises passaram a ser feitas nesse material buscando indícios de envenenamento. Já em meados do século XIX, a ciência para a detecção de arsênico estava bem avançada. Inclusive, as companhias de seguro de vida exigiam esse teste para liberar os pagamentos, uma vez que o uso dessa substância em assassinatos não era algo tão raro. O arsênico tinha o apelido de pó da herança. Os dois testes toxicológicos eram empregados na época para identificar o veneno em amostras. cabelos, unhas e sangue são os melhores materiais para se detectar concentrações tóxicas e elevadas do arsênico no organismo. Apesar de ter apenas uma parte do estômago de Charles, o médico foi meticuloso nas análises e conseguiu chegar a um resultado. Havia grande concentração de veneno no corpo da criança. Para que não parasse nenhuma dúvida, o médico solicita a exumação do corpo de Charles e mais uma vez os resultados confirmaram o envenenamento por arsênico. E esse não seria o único túmulo a ser visitado pelos investigadores. Constatado o envenenamento de Charles, a polícia solicita a exumação e testagem de outras pessoas que tiveram morte repentina e que conviviam com Mary Ann. Entre eles estava Joseph Natress, que todos sabiam havia vivido como o amante inquilino de Mary Ann. Como esperado, o resultado apontou o envenenamento por arsênico. Os resultados dos exames e a grande quantidade de mortes que rondavam Mary Ann foi mais que suficiente para que ela fosse formalmente acusada. A denúncia, entretanto, se resumia à morte de Charles, seu enteado que foi envenenado e morto aos oito anos de idade. Como Mary Ann estava grávida, o julgamento foi adiado até o nascimento da criança, que foi encaminhada para adoção. A promotoria fez um excelente trabalho de acusação conseguindo inúmeros testemunhos sobre a conduta de Mary Ann. Os registros das constantes compras de arsênico também foram apresentadas. Médicos apontaram o elevado número de mortes associadas a febre gástrica e outros males estomacais nas pessoas e familiares que tiveram proximidade com Mary Ann. O responsável pela instituição para menores, Thomas Riley, também foi chamado e confirmou perante a corte que a ouviu dizer que o pequeno Charles era um entrave para seu novo casamento. A enorme quantidade de provas e testemunhos colocaram Mary Ann em uma difícil situação. Todas as peças se encaixavam perfeitamente, deixando pouca possibilidade para a defesa. O advogado de defesa de Mary Ann no tribunal tentou usar de todos os artifícios possíveis para inocentá-la das acusações. Sua defesa se baseou no fato de Charles dormir num cômodo cujas paredes eram revestidas por papel de parede cuja composição possuía o arsênico. Na época, o tom verde Paris era realmente portador de arsênico na formulação. Justificou que a criança teria absorvido o veneno emanado das paredes pelo ar. Logicamente que os jurados não levaram a sério essa hipótese visto que a concentração de arsênico no corpo de Charles era extremamente alto e incompatível com uma contaminação via respiração. O advogado de Mary Ann apelou ainda ao fato de ela ser uma pessoa obsessiva com limpeza e usar com muita frequência produtos na casa que tinham arsênico e que os resíduos desse processo teriam causado a morte retirando da acusada qualquer tipo de intenção. Esse argumento também não teve um grande impacto sobre os jurados. Mary Ann sempre insistiu em sua inocência. Solicitou ainda auxílio para antigos empregadores tentando obter cartas com informações positivas sobre o seu caráter. Entrou inclusive em contato com seu antigo marido James Robinson solicitando que levasse seu filho até a prisão. Ele simplesmente ignorou o pedido e a denunciou por bigamia já que ela oficialmente ainda era casado com ele quando trocou alianças com outros homens. Embora surpreendentemente tenha conseguido alguns defensores que elaboraram e fizeram circular um documento afirmando a inocência de Mary Ann essa ação nunca teve efeito positivo para ela. Ao fim do julgamento os jurados levaram apenas uma hora e meia para deliberar sobre a sentença. E não foi nenhuma surpresa. O veredito foi culpada e a pena seria o cada falso. Sua execução ocorreu no dia 24 de março de 1873 na prisão de Durham. Mantendo sua fama de mulher vaidosa Mary Ann ainda se preocupou com um penteado para encarar a forca. Mary Ann morreu afirmando sua inocência. Ela foi julgada apenas pela morte de Charles. Como recebeu pena de morte o Estado não viu necessidade de julgá-la pelos demais crimes que lhe eram atribuídos. O número total de vítimas fatais de Mary Ann varia entre 15 e 21 pessoas. A maioria dos estudiosos do caso concordam que é certo que entre suas vítimas estavam sua mãe Joseph Natras a cunhada Margaret três maridos e inúmeros filhos dela e outros adotivos. O número elevado de maridos mortos em sua biografia lhe rendeu o título de viúva negra. Uma das primeiras mulheres da história é ostentar essa alcunha e também o de ser a primeira assassina em série da Inglaterra. Viva negra é aquela aranha que sempre atrai os seus machos e os mata em seguida ao acasalamento. A análise da biografia de Mary Ann deixa transparecer que a motivação primária para atos tão covardes seria seu temor em relação a viver na miséria. Para ter dinheiro Mary Ann procurou as heranças e os seguros de vida de seus maridos. O que ela queria na verdade era matar. Em Newcastle a casa da família de Mary Ann ainda existe e ela possui a fama de ser assombrada não apenas pela alma de Mary Ann mas também por todas as pessoas que ela envenenou. amém. 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 Amém.